O impasse está chegando. Estamos falando em 70 caças F-16. Estamos falando em 70 unidades do F-16 que seriam encaminhadas para a Ucrânia. Eu não estou dizendo para vocês se isso vai mudar ou não vai mudar a característica do conflito sob o aspecto imediato da ocupação militar de terreno. Mas está claro que há uma disposição no sentido de acirrar os ânimos. E está claro também que a doutrina militar russa foi anunciada por autoridades do Conselho de Segurança da Federação Russa, por representantes da Duma Estatal Russa, que foi anunciada por chefes militares russos, que foi anunciada inclusive por analistas militares ligados ao sentimento do Kremlin. Que, na realidade, a Rússia vê essa posição de tentativa de submetê-la a um processo de reedição como alguma coisa absolutamente inadmissível. Então, é aí que nós chegamos a uma posição que coloca o mundo sob risco de guerra nuclear. Agora, esse risco de guerra nuclear, se antes era uma situação de elucubração, de intuição, de perspectiva, agora está colocado na mesa em uma reunião de cúpula do G7 em Hiroshima.